Jazz Club Essa é a obra de restauração do armazém do Museu do Treino. Essa obra visa recuperar o armazém para que ele possa condicionar o acervo e também ter o espaço da gestão, da administração do Museu do Treino. Então, essa obra compreende o restauro do telhado, todo o restauro do telhado, principalmente a principal parte da obra, mas também vai ter a infraestrutura elétrica e hidráulica do prédio, também com a arrumação de toda a fachada externa e também a parte interna. Essa obra iniciou em maio de 2015, ela ficou um período parada e retomou agora em maio de 2018, com a previsão que a gente possa concluir nos próximos 90 dias essa parte mais interna e a gente já ter a funcionalidade do prédio e depois ir fazendo a parte externa o mais rápido possível. Aqui tem os principais bens históricos da ferrovia, da história do Rio Grande do Sul, os principais acervos, a principal quantidade dessa historicidade, e tem uma série de programas educativos, de visitações para a população. E aí E aí E aí E aí Obrigado.